Ainda não abordou e que é a nossa manchete ainda, que é extremamente importante, que é sobre as igrejas brasileiras que se livraram de pagar um bilhão de reais em impostos. Esse é o nosso conteúdo Wall Prime de hoje e que fala sobre as igrejas brasileiras que conseguiram aí essa vantagem através de uma mudança na lei que beneficiou as igrejas. Vamos assistir um trechinho da reportagem do Wall Prime que já está disponível para você. Ligue para doar, para ajudar, para socorrer. Obrigado, Jesus. A vitória é nossa. As igrejas devem mais de dois bilhões de reais para os cofres públicos. E mesmo tendo milhares delas pelo Brasil, só cinco são responsáveis por 70% dessa conta. E olha que tem CNPJ aí no meio que de igreja só tem o nome. As campeãs de dívidas se dividem entre nomes famosos e igrejas que nunca nem existiram e só se cadastraram ali mesmo como instituição religiosa para fugir dos impostos. Olha, a reportagem está muito boa. A gente está ouvindo aí a narração da Natália. Ô Josias, essa lei foi aprovada no Congresso durante a pandemia, né? Durante a pandemia, que livrou as igrejas da cobrança de tributos. E aí a gente vê aí um benefício de quase um bilhão e duzentos milhões de reais. Foram dados obtidos com exclusividade pelo Wall. São dados da Receita Federal e que falam justamente sobre esse benefício das igrejas brasileiras. E que foi conseguido graças à atuação de um parlamentar que é ligado a uma igreja. O articulador de tudo isso foi o deputado federal Davi Soares, que é filho de um pastor, que é o R. R. Soares, que é o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus. É possível reverter isso, Josias? Ou a sociedade brasileira toda precisa realmente pagar para essas igrejas funcionarem dessa maneira? A lei foi aprovada no Congresso, foi sancionada, pode se questionar judicialmente, mas a única hipótese de reverter isso é se houvesse empenho do Estado em procurar o judiciário, como aliás o ministro Fernando Haddad está fazendo em relação a vários outros setores, trazendo quem não paga imposto para o rol dos pagadores. O problema desse tipo de medida é que quando o Estado concede privilégios fiscais a igrejas e outros setores, ou rolagens de dívidas naquela modalidade que se convencionou chamar de refis, refis 1, refis 2, refis 3 e refis todo ano tem um refis diferente, aí a sociedade fica dividida em duas categorias, há os brasileiros idiotas e há os brasileiros espertos. Os idiotas pagam os tributos em dia, os espertos levam a receita no beiço e cavam anistias fiscais no Congresso, prorrogações de débitos tributários. No caso das igrejas, pela Constituição, elas não deveriam pagar imposto. Ocorre que certas igrejas, sobretudo as mais incertas, elas viraram conglomerados empresariais, distribuem lucros aos pastores, aos líderes religiosos. E quando farejou esse tipo de operação religiosa com fachada de empresa, a receita cobrou, cobrou dos templos a contribuição previdenciária e o imposto sobre o lucro líquido. Em plena pandemia apareceu ali essa proposta para anistiar, para anular essas dívidas já lançadas pelo fisco. A bancada da Bíblia encampou a proposta e foi aprovada. Enfiaram dentro de um outro projeto ali e foi aprovada. Perdão aí de coisa como um bilhão e duzentos. E o Paulo Guedes, na época, recomendou um veto. O Bolsonaro atendeu, mas fez um veto fake, como tudo no Bolsonaro. Aí ele vetou e foi para as redes sociais, para ajoelhar no milho. Não queria vetar, compreendeu? Está ok? Aí como se fosse... Ele insta, ele estimula os deputados e os senadores a derrubar o próprio veto. Ele falou, se eu fosse deputado ou senador, por ocasião da análise desse veto, eu votaria pela derrubada do mesmo. Obviamente, os deputados derrubaram. Mais de 400 votos na Câmara, 73 votos no Senado. E o Bolsonaro agradeceu a Deus pelas derrotas, porque nós estávamos em maio de 2021. Um dia antes tinha saído uma pesquisa do Datafolha que revelava que a grossa maioria dos brasileiros, 54%, reprovava a atuação do Bolsonaro na pandemia. E entre os evangélicos, em três meses, a reprovação, a atuação dele na pandemia, subiu de 33% para 44%. Ele precisava fazer essa média com os pastores, para que os pastores o adulassem nos templos. Então, realmente é um privilégio inexplicável, Fabiola, e, portanto, muito fácil de explicar, e inaceitável. Mas assim tem sido. Não é o primeiro, não será o último. E eu costumo dizer que Deus criou o céu, a terra, o dia, a noite, deu nome às plantas, aos bichos e às coisas todas, mas ele percebeu que precisava dar nome também às perversões, aos privilégios. E aí Deus se sentiu inabilitado para essa tarefa. Ele criou os pastores. Então, aí os pastores, dando nome à perversão, eles batizam a esperteza de justiça tributária. Então, resta... Eu estou pensando já em me extinguir como pessoa física e me recriar como um templo, uma igreja. E pedi um CNPJ de igreja, porque tem 30 mil CNPJs, a reportagem do UOL mostra isso, de igrejas, e 10 mil tem dívida ativa na Receita Federal. E o futuro pertence a Deus, o futuro a Deus pertence, mas essas dívidas fiscais de igrejas do passado, elas são sempre... Parece sempre uma borracha para pagar, Fabiola. Então, eu virei igreja. Qual seria a sua matriz, hein, Josias? A matriz é josiológica do reino de Deus, né? Qualquer matriz. Ai, a gente ri, mas é para chorar, Thales. Você acha justo isso ou não? Você acha que... Como que o brasileiro comum tem que entender isso? Faz parte? Tem que bancar? Como é que você vê isso? Primeiro, eu rezo a Deus que ele não deixe o Josias se tornar uma igreja, né? Acho... Mas, fora isso, o grande problema disso são aqueles 439 deputados, mais do que o Bolsonaro, mais do que o Bolsonaro, que recomendou que derrubassem o próprio veto, aqueles 439 deputados, grande parte deles do Centrão, que votaram pela derrubada do veto a favor de anistiar dívidas passadas das igrejas e permitir que elas não paguem imposto a essas igrejas pentecostais. O que ocorre? Isso significa que teríamos grande dificuldade, grande dificuldade para reverter esse absurdo, porque não vai ter voto no Congresso, não vai ter voto no Congresso contra as igrejas. O que ocorreu com o Bolsonaro? Ele fez esse salamalé, que vetou porque tinha que vetar, a Constituição determinava que ele vetasse, ele vetou. Agora, ele propôs ao vir a público e dizer olha, se eu fosse deputado, eu derrubaria o meu próprio veto. Ao fazer isso, ele conquistou votos, ele foi atrás de votos das igrejas. E as igrejas deram a ele apoio durante a eleição. Quer dizer, ele recebeu de volta o que ele queria. Recompensaram-lhe. O que ocorre agora é que os deputados sabem disso, que eles vão para as urnas e eles precisam do apoio dos pastores nas campanhas eleitorais. E não vão derrubar, não vão criar uma lei derrubando essa medida. Será muito difícil de passar por causa desses 439 deputados e 73 senadores que votaram pela manutenção desse privilégio.